Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Quem achava que apenas por ser pai de Ana é clara, Ayrton concordaria com tudo que a filha faz no BBB18, está pra lá de enganado. O comentário do pai aconteceu depois do famoso jogo da discórdia que foi ao ar na noite desta segunda-feira, 29, na casa do Big Brother Brasil. Tudo aconteceu depois que a filha de Ayrton acabou escolhendo Kaysar no jogo da discórdia e apontou Kaysar como o mais falso do BBB18. Segundo Ana Clara, o sírio muitas vezes é muito inteligente e em outras é bem burrinho. Em uma conversa que rolou antes da brincadeira, curiosamente Ana Clara estava falando sobre esse mesmo assunto. Para ela, quando é conveniente o Kaysar não entende palavras e sempre banco bobo, mas quando quer falar algo sai tudo perfeitamente. Já na cozinha, conversando a sós com Lucas, Ayrton criticou a atitude da filha. O patriarca da família Lima foi contra a postura de Ana Clara no jogo da discórdia. Esse negócio que a Ana Clara fez, ela poderia ter mudado, colocado outra pessoa. Ele comenta com Lucas a possibilidade de Kaysar ter uma grande torcida do lado de fora da casa. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá!